No capítulo anterior Não vai ter casamento Rodrigo largou Clara no dia do casamento E ela sabe o motivo A razão pela qual Rodrigo me humilhou na frente de todos foi essa, a doméstica, a Luciana No calor da emoção Eu quero acabar com ela, com o Rodrigo e com toda a família dele Todos agem sem pensar Vai embora agora mesmo, sai daqui, fora! Amanhã, seis e meia da tarde, um refúgio para o amor E aí